Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães pra falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, dia de São Jorge, feriado, é dia de Libertadores da América, é quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e os brasileiros já entrando em ação e dessa vez vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro líder geral da Libertadores entrou em campo, jogando contra o Desportivo Lara e continua líder no geral, porque ganhou de 2 a 0. E meu amigo torcedor do Cruzeiro, ganhou de 2 a 0 por culpa do Cruzeiro. O Cruzeiro tem culpa nesse resultado de 2 a 0. Eu vou explicar o que eu tô falando sobre culpa. Então vamos lá meu amigo torcedor aí do Cruzeiro, curta, compartilhe, comente, divulgue o hashtag resenha com o Magalhães, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá galera, meu amigo torcedor cruzeirense. Por que que eu estou falando que a culpa de 2 a 0 é do Cruzeiro? Não dá pra imaginar? Já viu aquela propaganda, eu não sei qual é a propaganda, eu acho que é sobre telefonia, que tem um cara que fala, eu peço 1 e você só me dá 1, eu peço 2 e você só me dá 2. Já viu aquela propaganda? É mais ou menos assim. Caramba, o Cruzeiro fez 2, mas só fez 2 porque não foi 4. Não foi 4 por culpa do Cruzeiro. Eu até entendo, eu entendo. Mas vamos lá galera, o desnível técnico do Cruzeiro pra esse time venezuelano, rapaz, é um abismo, filho. É um abismo. O time é muito limitado. Aí vem aquele detalhe. O time é muito limitado. Ou o Cruzeiro fez esse time ficar muito limitado. Aí tem aquela outra parte. O Cruzeiro é muito mais forte. Ou esse time é muito mais fraco. Aí vai depender do ponto de vista. Na minha visão, o Cruzeiro é bem superior a esse time. E o time do Deportivo Lara jogou o que dá pra ele jogar. Jogou o que dá pra ele jogar. Tentou, teve até algumas chances. Porém, as chances que o time do Deportivo Lara teve foi o único, exclusivamente, por culpa do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro mantém uma intensidade no jogo o tempo inteiro, acredito eu que esse time da Venezuela não tinha dado um chute no gol, filho. O Fábio ia entrar e sair e ninguém ia perceber que ele tava em campo. Minha visão do que eu vi do jogo. As chances que o Deportivo teve foi porque o Cruzeiro deu. E o Mano Mendes não ficou satisfeito. Ele tava reclamando pra caramba. Mas, galera, eu entendo. Vamos lá. O Cruzeiro é líder. Já tá classificado no seu grupo. Em primeiro. Tá em primeiro no geral. Tem a ambição de ficar em primeiro em tudo, né? Pra poder ter vantagem nas outras fases. Legal. Mas vem de um título num jogo complicado, num jogo difícil, contra o Atlético Mineiro. Jogo enrolado contra o Atlético Mineiro. Que boa parte do jogo o Atlético Mineiro jogou bem. E o Cruzeiro conseguiu o gol pra lá. Com a ajuda do Valor. Foi pênalti. Mas um jogo muito difícil. O Cruzeiro sofreu muito. Aí foi campeão. Tem que dar aquela relaxada. Dar aquela manguaçada. Que o jogador dá. Vai pro restaurante. Pô, aí depois já pega logo o avião. Tudo bem. Que foi no sábado o jogo. Hoje é terça, mas mesmo assim. Aí domingo, pá, aquela manguaçada. Já tava lá. Vai dar aquela descansada. Pô, mas ainda tá com a ressaca do título. Aí você entra no campo concentradaço. Concentradaço. Primeiro tempo. Só dá Cruzeiro, filho. O time do Veneza 1 não vê a cor da bola. Fica tudo atrás. Só dá Cruzeiro. Pá, 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 pá. E olha que o Rafinha não jogou bem. Mas lá no direito, lá no lado esquerdo, Thiago Neves se movimentando ali. O Fred, sempre o Fred. Vai jogar até os 100 anos. Fazendo ali aquele pivô se movimentando. De um lado para o outro. Os laterais subindo. O Egídio tava dando um certo de modo. Não sei se é Egídio. Meio, meio, meio esquisito. A dupla de zaga pouco fazendo. Aí me faz um gol. O golaço do Fred. Cara, você tá 1x0. Você sai de um jogo contra o Atlético Mineiro. Pegado. Brigado. Aí você pega um adversário. Que nitidamente você dentro de campo. Você fala. Pô. Os caras são bem mais fracos do que a gente. Tá bom. Bate desconcentração. Amigo, é só você, meu companheiro aí, torcedor do Cruzeiro. Você, quando tá no teu futebol, tu monta lá teu time. Aí pega um time fortíssimo. Aquele jogo pegado, adrenalina lá em cima. Tu não pode errar um passe. Não pode errar nada. Pô. E tu ganha. Caraca, legal. Aí tu vai pra segunda partida. Pô. Tu pega uns caras que não conseguem dominar a bola. Não conseguem acertar um passe. Teu nível de concentração cai. Porque é do ser humano. Vai falar. Pô, bicho. Eu não preciso ficar nessa tensão o tempo inteiro. Esse time é mais fraco. Aí tu baixa a tensão. Até voltar a atingir o nível de novo. É. Leva um tempo. E aconteceu com o Cruzeiro. Eu sei que eles são profissionais. Pô. Mas é. 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 Normal. Aí fizeram um a zero. Pô. Condicionaram lá naquele Serca Lourenço. Diminuíram um pouquinho o ritmo. Viram qual ia ser o deportivo lá. Nada. Volta pro segundo tempo. Por mais que o humano. Tenha dado. É. 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 Uma bronca. Pra manter o ritmo. Cara. É muito difícil você manter uma concentração. Quando o desnível técnico. É grande. O seu time não tá correndo risco de absolutamente nada. Nada. É. Você já tá classificado. A sua briga é só pra ver se você vai ser o primeiro geral. Legal. Tem aí. Não tomamos gols nenhum. Pra coisa e tal. Tem um monte de estatística aí. Que o Cruzeiro pode atingir. Pô. Cara. Mas é muito difícil. A gente não tá falando de robô. Ele tá falando de ser humano. Aí o segundo tempo. Aquele ritmo de. Vamos lá. Vamos deixar esse tempo passar. Lógico que fazer dois, três, quatro, cinco, seis é bom. Por causa do. O Libertar que joga com o Grêmio. E. O Serra Portém. Que são os dois também. Do Paraguai que tão lá. Brigando com. Com. Cruzeiro. E a diferença é o Saldo e Gol. O Saldo e Gol ajuda. Cara. Mas é difícil. Eu não culpo. Se alguém ficar reclamando do Cruzeiro. Não pode reclamar. Ou algum jornalista idiota. Entra na televisão. Hoje. Ou amanhã. Ficar reclamando do Cruzeiro. Manda ele catar coquinho. Fih. Manda ele catar coquinho. Tem jornalista ali. Que soltou pipa no ventilador. Jogou bola de gude no carpete. E jogava a bola no playground. Nunca. E sempre de tênis. Meiazinha. Nunca deu um bico no chão. Arrancou a cabeça do dedo. Não é preconceito não. Preconceito não. Mas não sabe a realidade. O cara que solta pipa no ventilador. Como é que ele vai saber? Quando o vento está fraco. O que tem que fazer. Bola de gude no carpete. Diferente. Você jogar uma bola de gude. A terra batida. Fazer aquele triângulo. Botar ali mil bolas. Disputando aquela tensão. Jogar a bola ali. Playground do prédio. Pô. Maneiro. Você pode se machucar ali. Mas aí não. Você bota tudo. Bota o equipamento todo. Para se cair. Não acontecer nada. Não joga. Futebol na terra batida. Onde a bola quica. Tocar para a bola. Porque a bola está quicando. Não é preconceito. É só fazer. Uma. Comparação. De uma realidade. Com. Quase que uma teoria. Tem um monte de comentaristas. Só teórico. Na prática. Nada. Fala um monte de aginheira. Arrancar o dedo. Arrancar a cabeça do dedo ali. A unha. Só perceber que perdeu a unha. Quando chegou em casa. Quando tu tomou banho. Ou então tu entrou. Tu reclamou. Que sangue é esse? Tu não sei. E aí tu olha para o dedo. A unha ficou. Não sabe nem aonde. Porque o sangue estava quente. Então amigo. Tem que ter prática. Tem que ter prática. Para você ver. Algumas coisas. E os jogadores. Na prática. Vê que o cara que está marcando ele. O cara que ele vai. Partir para dentro. Tem menos habilidade. Você percebe. Na sua rua. No seu bairro. E você sabe. Que são os caras. Joga bola. Aqueles pereba. Aquele que você pode. Pode partir para dentro. Que ele é grosso. Tu vai conseguir driblar. Todo mundo sabe. Isso aconteceu. O Cruzeiro. É o Cruzeiro. Mano. Ficou irritado. O Cruzeiro. Foi dando algumas brechas. Eles foram tentando. Fazendo tabelinha. Foram chegando. Nada muito criativo. Mas foram chegando. Chusco. Fábio. Infiltrações. Até que. Quando o Cruzeiro resolvia. Falava assim. Vamos voltar a jogar bola. Aí acelerava o jogo. Sempre fazia alguma jogada. Até que saiu. Saiu uma jogada do Alisson. Foi uma jogada do Alisson. Foi do Alisson. Acho que foi. Não. Olha que Alisson. Alisson é do Grêmio. Saiu uma jogada. De quem foi, rapaz? Foi do Rafinha. Não me lembro. E foi do Rafinha. Que o Fred fez. O Pivô. Ele chutou. O Olheiro Deportivo Lara. Fez um defesaço. Foi o Rafinha, cara. Eu não lembro se foi o Rafinha. Ou o Marquinhos Gabriel. Não me lembro quem foi. Não me lembro. Mas eu sei que fez ali uma tabela bonita. Golaço do Fred primeiro. Mas depois no segundo tempo. Saiu o segundo gol do Cruzeiro. Num pênalti. Onde forçou o jogo ali um pouquinho. O Fred já tinha saído. O Sassá tinha entrado. Forçou um pênalti. O Sassá foi lá. Bateu o pênalti. Gosto. O pênalti foi em cima do Jadson. Que entrou. Tirou a lista de Thiago Neves. Tirou o Fred. Botou. Pum. Pênalti. 2x0. Se o Cruzeiro mantém intensidade. Tinha feito uns 4x5. Foi por isso que no início do vídeo. Eu falei. 2x0. Culpa do Cruzeiro. Culpa do Cruzeiro. Se o depoito do Lara teve chance. Foi culpa do Cruzeiro. Se o Cruzeiro só fez 2. Foi culpa do Cruzeiro. Mas. Meu amigo torcedor cruzeirense. É bem compreensível. É bem compreensível. Você que joga a bola. Mesmo amador. Amador. Você que já participou de campeonatos. Competições de bairro. Competições de bairro. Torneio entre bairros. Ou você. Quando pega um time mais fraco. Não é menosprezar. Mas dá uma baixada na adrenalina. E isso é compreensível. Por mais que os caras sejam profissionais. Mas. É difícil. Mas mesmo assim. Mesmo assim. O Cruzeiro fez os 2x0. Jogou bem. Se não jogasse bem o Cruzeiro também. Não é nenhum menosprezo ao time da Venezuela. E nem desmerecer a vitória do Cruzeiro. Muito pelo contrário. Se o Cruzeiro jogasse mal. Ia ganhar do mesmo jeito. Isso aí ia encontrar um pouquinho mais de dificuldade. Mas em ganhar do mesmo jeito. O time do Deputivo Lara. Eu não sei se ele é tão ruim. Do jeito que foi. Mas hoje. Ele foi inferior. E nitamente só teve chance. Por causa. Porque o Cruzeiro deixou. Então meu amigo cruzeirense. Parabéns. Mais uma vez. Parabéns. Continua aí. Na liderança geral. Agora. É aguardar aí. Tropeços de libertar. E se eu pôr tem. Que acredito que tenham. Espero eu. Que tenham. Para deixar o Cruzeiro. Na liderança geral. E a gente sabe que isso. Tem uma vantagem de jogar. A segunda em casa. Com todo mundo. Contra qualquer um. O Cruzeiro joga. A segunda em casa. E isso. Tem um peso. Na. Libertadores. Então parabéns ao time. Parabéns ao treinador. Parabéns à torcida. Parabéns aos brasileiros. Que tem. Um time brasileiro. No topo. Da Libertadores. Um grande abraço. Conto que a participação de todos. Da Li Cruzeiro. Rumo ao título. Está caminhando bem. E não esquentem. Meu amigo cruzeirense. Se começar a falar. Um monte de gente aqui. Um monte de gente aí. Falar. Ah. O Cruzeiro só está fazendo isso. Porque o grupo dele é fraco. Tá. É fraco. É fraco. É fraco. Mas não interessa. O Cruzeiro está fazendo a parte dele. Não está tomando gol. Está ganhando de todo mundo. Não interessa. Então. O Cruzeiro está fazendo a parte dele. Está mostrando que o grupo dele é fraco. E ele é mais forte que todo mundo. Então. Curta. Curta. Vão falar. Vão falar. Lógico que vão falar. Ah. Eu queria ver se estivesse no grupo de fulano. Eu queria ver se estivesse no grupo de cicano. Lógico que vão falar. E o cruzeirense tem que saber que o grupo é fraco mesmo. É bem limitado. Talvez seja. Dos grupos. Talvez o do Cruzeiro seja o mais fraco. Mas. Cruzeiro. Está nem aí. O problema não é dele. Sorte. Sorte faz parte do futebol. O Cruzeiro deu sorte ali. Na mexida das bolinhas e do sorteio. O que o Cruzeiro tem a ver com isso? Tem que aproveitar e ficar em primeiro. Deram a chance. O Cruzeiro está aproveitando. Então. Show de bola. Um grande abraço. E conto que é a participação de todos. Valeu. Fui. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.